Tira um pouquinho da cara também, tá gente? Por que? Tira a cara? Tira um pouquinho de tudo, porque tá muito gorda na foto Tá bonita Qual é o nome da senhora? Vilma Vilma de que? Luzia da Silva Faria, eu faço questão Dona Vilma, a senhora vota no Mirinho? Voto, voto que eu já conheço os trabalhos deles desde as outras eleições São 16 anos, então conheço E por que? Porque eu acho que ele tem que voltar pela educação, pela saúde, que melhorou muito Na época dele era melhor E continua só terminar de fazer o serviço que ele tava continuando Que os outros não fizeram Que os outros não fizeram Principalmente agora, que a gente se enganou muito com a saúde do passado pra agora Só isso, eu tenho uma deficiente em casa que tá sem tratamento Eu tenho uma mão, uma das mãos operada e até hoje eu não consegui Desde quando o Mirinho saiu pra fazer esse outro exame E essa moça, ela tinha tratamento na época do Mirinho? Tinha, tinha e agora tá parada e eu falo com os papéis nas mãos Que não tem tratamento nenhum Pra onde vai Ah, tem que fazer isso, fazer aquilo Os papéis tá tudo aí que eu posso provar Mais alguma coisa ou preciso de falar mais alguma coisa? Por mim, Mirinho já é prefeito Tem que fazer isso aí, porque eu tenho um tempo de dar de novo Eu tenho um tempo de dar de novo, porque eu tenho um tempo de dar de novo